Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dado o pouco que se vê Ao que tem menos ainda Enriquece o doador Faz sua alma ainda mais linda Dar ao próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais belas Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dar ao próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais belas Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dado o pouco que se vê Dado o pouco que se vê Ao que tem menos ainda Enriquece o doador Faz sua alma ainda mais linda Dar ao próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais belas Aos olhos de Deus, porém Aos olhos de Deus, porém O que é isso?